Fala galera do youtube beleza Eu sou o Reggames na área, vou fazer mais um vídeo para vocês de The Witcher Tamo ai para fazer nossas novas aventuras né, vamos fazer essa aventura aqui das DLC Vamo lá, no vídeo passado então a gente teve a aventura do Pântano Que eu fiz uma cagadinha lá, que eu deixei o cara vivo Eu fui ser bonzinho, deixar o cara viver O cara infectou o mundo com uma praga, olha que legal Olha que interessante, Gerd e suas andanças pelo mundo Eu deveria ter matado o cara, deveria ter matado o cara Para falar a verdade Eu que não quis né galera, não quis matar o cara Simplesmente por ser, como eu falei, tomar uma decisão por ser bonzinho E o cara acabou envenenando o mundo inteiro O que aconteceu né Beleza, a próxima que a gente vai fazer é essa aqui Price of Neutrality O preço da neutralidade, é isso? O preço da neutralidade Tá bom, vamos lá Gerd Livia Retorna para Caer Morin Forças de Montanhas Azuis Decidiu pagar o preço para preservar sua neutralidade Tá bom Essa aqui parecia a Parecia a Como é que é o nome dela? Esqueci o nome Do personagem lá do Do The Witcher 3, eu esqueci Esqueci o nome dela Mas ok, vamos lá Vídeo médio Vamos ver o que que é Vamos voltar para Caer Morin É isso? Caraca velho Legal, da hora Pousada Ué, que pousada que eu vim parar Ah, essa tem Tem legenda em português Em inglês Não, essa tem em dublagem Falando tudo errado já Falando tudo errado já É um bruxo famoso Viva o Bobo É uma nova canção sobre o Louro Branco É uma nova canção sobre o Louro Branco Décadas antes de que o Geralt nunca pensava que ele seria famoso Seu título Bitter Evil Hearts No ano de 1232 O Witcher decidiu voltar Early para Caer Morin Fearing o rápido advento do Winter O Dandelion vai contar a história E a gente vai viver a história Que ele está contando É isso? Ah Entendi Vamos retornar a Caer Morin Olha que interessante E agora Gerard de Rivia O Vale de Caer Morin O Witcher estava nervoso O final passeio através do Kedwan Normalmente foi calmo Mas não esta vez Ele foi duas vezes Ambushado por bandidos Depois uma noite Os lindos atacaram E mataram seu rosto Encontrou um acampamento Encontrou um acampamento Ah tá Talentos Viva Vobobó Tá Opa Olha que tanto ponto Tem para distribuir Eita Porra Tá 59 talentos de bronze Nem tem onde botar Todos os talentos de bronze Mano Caraca vocês estão brincando comigo É sério isso? Porra Tá bom Tá bom Temos muitos talentos de bronze A botar Ok Comecemos bem Comecemos bem Ah Já botemos aqui na força Vigor também Vamos botar 3 Lembrando que esse aqui é de prata Tá galera Inteligência também Sinais eu não vou botar Porque né Só não tem português pra mim Vou colocar um nível 2 aqui de todos Beleza Agora Vamos lá Hum Imunidade a dor Tá bom Vamos botar Dano mais 50% Vamos botar Ah Recurso de multagínio que eu não tenho Tá Desviar 10% Pode ser Digitalidade de regeneração mais 1 por segundo Ok Tá bom Mais forte entre as lutas Ah Destreza Vamos ver Desviar de flecha Não que eu acho que isso seja útil Desviar mais 10 Desboquei todos os movimentos dos combates de box Ok Vou botar também Hum O que que é isso aqui? Intoxicação plural com menos 50% Flores ao dia Não Resistência a veneno Ok Regeneração a resistência Ok Identificar e reunir ervas Atividade do sinal Construção de multagênico Não Conhecimento sobre o monstro sem ter encontrado no jogo Ok É bom Criação de olhos É bom Tá Vamos usar a força do... Não, primeiro força de prata Vamos ver Corte profundo Hemorragia Dano Dano Vamos botar tudo isso aqui, né? Agora a força do aço Eu não vou botar hemorragia Eu vou botar só o dano aqui, ó Aumentar o dano, né galera Agora o grupo de prata, vamos ver Corpo impreciso Dano Corpo final contra três oponentes Grupo de asso Grupo de massa Grupo de aço é a mesma coisa Só que contra os inimigos de humanos, né? Nossa, velho Eu tinha tantos pontos Já tá quase acabando tudo, né? Olha como vai rápido os pontos, né galera? A gente nem percebe Tá, velocidade de prata, vamos ver Eu vou colocar só o dano agora Vou colocar dano aqui também Quando o inimigo é afetado por cegar Tá, tá bom Ok Beleza, deixa eu ver Vou botar alguma coisa na força Aqui, de prata Ah, essa aqui pode ser, né? Vitalidade 2 Por nível de desenvolvimento Apesar que eu acho que eu não vou subir muito nível, né? Existência é o golpe final Vamos botar também Dando mais 30 Tá Tá, agora tem 2 de prata ainda Posso botar onde? Eu posso botar aqui, ó Vou botar essa hemorragia, vai Tá bom assim, tá ok Tá legal, tá beleza Beleza Tá, ganhamos um negócio aí Tá, tem uma galera aqui Ih, o galera já chegou e já deu treta, ó Eu nem cheguei e já deu treta já Legal, né? Eu nem comecei o meu episódio e já deu quase 10 minutos, né galera? Que coisa absurda Tá bom Eu tô vendo que esse aqui vai ser longo, pelo que eu tô percebendo Talvez nós devemos voltar para Cairngorne E aí, o que é que eu sou? Eu sou? Eu sou? Eu sou? Eu sou? Príncipe Moen, o senhor de Ard Karaiig. É bom você visitar, finalmente. Nós estamos esperando a sua resposta todo dia. Resposta em relação... Eu vou explicar. Eu sou Sabrina Glevesig, sorceress. Vem ver a minha tenda. Moen, eu acho que você não vai morrer com a minha responsabilidade. Não. Mas eu quero saber o que você acreditou. Vai ter que esperar o que é. Aproque de wolves. Com armas! Ah, eu vou atacar os lobos. Eita porra. Eita porra. Pera aí, pera aí bichinho. Pera. Nossa mano, estou levando uma surra dos lobos. Caraca. Mata ele, mata ele. Boa, matemos o lobo. Ok. Deixa eu pegar os restos bichos aqui. Ah, eu sei disso aí cara. Eu sei. Tá, tem um corpo mutilado aqui. Peguei o machadinho e tava com o cara. Ok. Peguei o machadinho e tava com o cara. Peguei todos os restos bichos aqui. Caraca mano. Vou atacar pros lobos. Olha a minha vida e minha ficou galera. Que desgraça. Tem uma fogueira ali na frente. Tem uns itens por aqui também ó. Tava pra pegar né. Tá, tem vários itens que eu tô vendo. Tem um ovo solitário lá. Ih rapaz. Tá, vamos conversar com esse povo aqui. Tem um barril aqui ó. Tem uma coisa nesse barril. Não tem? Ah, tem umas comidas aqui. Vamos comer esse bagulho aqui. Não, Gerd. Pera aí. Não é pra fazer isso não. Ah, ó. Temos duas andorinhas aqui. Legal. Interessante. Ah, tem umas poção já. Ah, legal. Tá, Thunderbolt. Temos uma bomba aqui. Deixa eu botar essa bomba aqui no lugar da outra poção ali. Tá. Vamos comer esse farro de mel né. Dar uma recuperada na minha vida. Tem um cozinheiro aqui. Tem um cozinheiro? Caraca mano. Eu vou comer essa perna de carneiro aqui também. Tá. Ó, Gerd. Não passa nesse... Caraca mano. Gerd é difícil velho. É difícil né Gerd? Poxa vida. Ah, tem um mercenário aqui. Tem uma garota aqui. Dê as mãos para você mesmo. Não consigo que elas vão perto de mim. Tá bom. Tá bom. Não vou chegar perto não. Meu mercenário aqui. Tem um mercenário do Orvin. Olha, os anãozinho mercenário também. Ginatia. Pegar essas flores aí né. Tá. Estilzão aqui pelo visto é um... Cara aí né. Tá. O que que eu vou fazer aqui exatamente? Tá dizendo alguma coisa que eu vou fazer aqui? Tá. Esse aqui é o desenvolvimento. Biba o bobo. Infelizmente né galera. O jogo não tá traduzido né. Tá tudo em inglês. Infelizmente seria mais fácil. Mas ok. Vamos ver se a gente consegue resolver isso aqui. Eu preciso encontrar razões para visita inesperada. Tá. Tá bom. Vou conversar com esse cara aqui. Ih rapaz. Uma velha mina. River Force. Não sei o que que é. Tem vários... Vários... Aparece fogueira aqui. Aqui deve ter uma caverna provavelmente. Olha que legal galera. Que da hora. Eu nem sabia que tinha essa área aqui no jogo não. Tá. E aquela mulher que tava por aqui. Tá onde? Tem um acampamento aqui ó. Ah tenda. Cadê a entrada da tenda? Deixa eu entrar aqui para ver. Eu posso entrar na tenda? Ah eu posso entrar na tenda. Olha. Opa. Opa. Tchau. 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 Tá bom. Ih rapaz. Que legal a conversa mano. Sabrina, eu desejo ter uma palavra com você Naturalmente, Mowen, mas não agora Eu tenho várias questões para discutir com Geralt e Rivia Há alguma coisa que eu deveria saber? Não se preocupe, nós nos conferiremos depois Nesse caso, eu vou levar minha letra Tá bom, tá bom, tio, tá bom Falar com o Vasemir Vasemir? Sério mesmo? Tá, tem essa história de maldição do sol negro, é isso? Ih, rapaz Há hora de falar com o Vasemir Eu tenho que encontrar o Vasemir Como é que eu vou fazer isso? Tá, tá vendo no mapa ali Onde é que tá o Vasemir? Ah, o Vasemir tá em Carrer, morre Tá bom, vamos até lá encontrar o Vasemir Ok, primeiro eu vou pegar esses itens aqui Não, Gerg, não era pra fazer isso não Vamos pegar os itens aqui, ó Tem umas plantinhas aqui pra gente pegar Ok, pegar umas plantinhas Um garoto novo aqui Temos uma bruxa muito parecida com a Trish Não sei se vocês estão ligados, né galera Todo mundo tá ligado nessas histórias do The Witcher Principalmente depois da... Depois da série do The Witcher Eu acho que eu devo perceber As bruxas, elas sempre acompanham um rei Tá, no caso aqui, aquele cara lá que tava falando com a bruxa Ele é tipo um rei, eu acho, né Então, a gente vai ver essa Sabrina aqui Muita frequência, ela tá por aqui pra ajudar esse cara aí, né E a gente vai ver o que a gente vai poder fazer por eles aí Parece que os lobos estão atacando o povo e tal Testamento, um, dois, três Muitas apologies por a distúrbana temporária na ilusão É, tem alguma coisa afetando os bichos aí Que estão atacando o povo, né Vamos ver o que a gente descobre aí Witcher? Tá, deixa eu ver se eu consigo perguntar alguma coisa pra ela Tá, tem alguma coisa pra vender Você falou, viu Outros bruxos Sobre o castelo Você falou com os outros do The Witcher? Quem está no castelo? Merwin falou com dois deles Talvez há mais, eu não sei Merwin não foi deixado dentro Ah, viu dois Tá bom, viu dois bruxos, ok Tá bom, viu dois bruxos, ok A Black Sun Contrary to what you believe I intend to make her an offer If she can find the will to aid me It will only ease things for all of us And if she doesn't agree to help? I shall force her Yes, Geralt, for the greater good I will bow at nothing For I stand to save hundreds, perhaps thousands You may not believe me But there are more women of this kind Many rule entire lands with a cruel hand I am to report to the council of mages The first trustworthy report Containing specific results I must examine the girl And that is precisely what I will do Nothing and no one will stop me Nossa, nada, ninguém vai me parar Caraca, eita Eu entendo essa determinação Uma tarefa difícil Eu entendo a sua determinação É uma tarefa difícil É verdade E vocês queridos não fazem as coisas mais fácil Por dar a garota de garota Pense isso, Geralt Eu vou Tá, então ela tá procurando uma maneira De terminar com essa Com essa maldição aí e tal Tá, o que é isso aqui? Não conseguiu me convencer Que essa tal garota É a maldição Qual prova você tem? Eu não ouvi nada para me convencer Que a garota é a maldição O que você pode oferecer? Quite a bit All the girls Born soon after the eclipse Were discovered to be inclined Towards cruelty Aggressive Prone to attacks Of wrath and wildness Were any attempts Made to lift the curse? Indeed Using higher magic All girls subjected to it Merely perished That discredits you mages Not the girls I guess only the dead Were dissected Not only They continued to rampage And a decision was made To eliminate all Several Many Were eliminated All were dissected One underwent vivisection You mages You mages can really be impudent Inclined towards cruelty You say? Sabrina There will come a day When people will come after you I don't think so For mages We're protecting humans The mutants Would have drowned Entire lands in blood Yet you were right In some sense We changed our tactics Instead of killing them We decided to isolate And study them Special towers Were erected Designed to quell The mutants Magic abilities And to avoid being locked away Princesses fled Maybe they just couldn't believe Your intentions were noble When they learned of the vivisections And assassinations True to some extent Yet the penchant That princes developed For rescuing princesses in towers Was our real bane The young ones Who had little to lose Were especially determined Fortunately Most fell and broke their necks Not all though Many girls escaped And now they seek revenge In brief Yes Tá Então basicamente Ela encontra pessoas Pra estudar Tipo pessoas Que usam magia Monstros Essa coisa assim E ela Faz uma espécie de dissecação Ela estuda eles E tal Pero o que eu entendi Foi isso Mais ou menos isso Tá Vamos ver o que ela tem Pra vender Aqui Ou não Essas mercadorias Essas mercadorias Ah Tem uns itenzinhos aqui Mas é demais Eu tenho 510 de gold Por que eu juntei tanto gold Na minha campanha principal E agora não tem Ah Isso é muito injusto É muito justiça Queria vender isso aqui Ela não compra Tá bom tia Tá bom Tem uns pão aqui Tem umas pere de lobo Que eu não tenho pra que vender Aliás Ela compra isso aqui Vamos vender as pere de lobo Não que eu preciso de dinheiro Mas Ok Eu não tenho pere de lobo Pra nada Imagino eu Tá bom Tá Eu tenho que ir pra cair Morrem Então ok Vamos sair daqui Vamos ver se a gente Encontra o vaso de milho Então É isso que eu estava mandando fazer Ai Tem que tu quer tia Vá e falar com as pere de lobo Vá e os pere de lobo Vá e os pere do meu ponto de vista Eu sou profissional Eu sei o que a garota precisa E eu sou muito boa Em demonstrar gratidão Isso eu não me engano Eu sei que você tem falado com a Sra. Sabrina Ah tu que é o líder 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 Henselt, King of Kedwen. Good enough. Understood? Indeed. Though grief is spelled differently. I see you are quick. So you accept that if the Witchers wish to travel freely and unmolested about Kedwen, they should not cause me grief, no matter how the term is spelt. You don't seem like anyone's causing you grief. Not yet, no. But that may change, and my patience has its limits. I wanted to ask you something. Hmm? Can I ask you a personal question? You may. Qual é a sua conexão com Sabrina Glevicic? Qual é a sua conexão com Sabrina Glevicic? Respeito mutual. Hum? Tá bom. Qual é a sua conexão com você? Qual é a sua conexão com a Cairn-Gorn? May he rest in peace. Passed on two weeks ago. A victim of syphilis. So Deirdre is now Princess of Cairn-Gorn? She would be, if not for the curse that holds her. Anyone aspiring to the throne of Cairn-Gorn must fulfill two additional conditions. Cairn-Gorn is a vassal state of Kedwen. For decades, the Princes of the North have bowed before the throne at Ard-Kareg, a throne currently occupied by King Henselt, who has made his opinion on the issue of cursed princesses very clear. I think I get it. And the second condition? Do you know Cairn-Gorn's history, Witcher? Not well. We have this custom whereby any aspiring ruler, prior to assuming the throne, must spend a day amongst the duchy's simple folk, execute a series of menial tasks, and pray in the temple of Freya in the evening. Sounds reasonable. The problem is, my sister has displeased the simple folk in the past, and though she most probably could bribe a few prominents, the priestesses of Freya will never accept her. Because she is cursed, supposedly. Because she has killed too many, even for a princess. Her victims include the priestess Isildura. Truthfully, the old hag was nearing the end of her days, but that changes little. Is it certain that Deirdre caused her death? Beyond any doubt. When Miss Sabrina decided to perform a magic ritual that was to lift the curse from my sister, Deirdre went mad. Then a huge wolf emerged from behind a house, and before it could be stopped, it shredded Isildura's throat. Miss Sabrina cast a powerful spell, and the old priestess's spirit arose and said, I was killed by Deirdre Ademain, who was born beneath the Black Sun. Miss Sabrina cast a spell, you say? I believe necromancy was banned. I believe necromancy was banned. remover essa maldição aí e tal ela vai fazer um paranauê dela ali, ela vai querer tirar o negócio da mulher ali da irmã do cara e tem outra coisa as sacerdotisas da cidade lá, do reino lá do cara elas não querem que a irmã do cara volte, por quê? porque a irmã do cara vai mandar executar todas elas, inclusive já matou uma das sacerdotisas a líder das sacerdotisas morreu por causa da irmã dele e aí o povo não quer que ela volte então tá esquisito isso aí a gente vai ter que encontrar essa irmã desse cara provavelmente vamos ter que ver se a gente ajuda ela a curar essa tal essa maldição aí que eles falam que ela tem, eu não sei que raio de maldição que é essa, mas ok tá, eu tô vendo um cara aqui o que esse cara tá fazendo aqui? conversar por um minuto você encontrou alguma coisa no caminho pra Kaer Morhen? tá, não encontrou nada tá, não encontrou nada ah, um leofo livre ok o que você está participando da procura dessa garota? o que é o seu apósito nessa procura depois da garota? eu tenho pagado para encontrar passos e traços, não para passar a julgamento ah, só pago para fazer, não para julgar ok, ok isso parece a resposta de um caçador isso é verdade? ela é um monstro? então est 19 eu defende a Dol Blath�na against your kind and know what you are capable of when asked to judge who is human and who is beast Muitas vezes eu sorriso. Até mais. Can't go!